Sim, temos que deixar tudo mais aberto Muito fechado E muitos desses símbolos aqui A gente vai espalhar Vai ter easter eggs Vocês de casa vão ver vários por aí Pequenininhos Dá uma olhada em você? É isso? Põe a mão aqui, fica mais fácil Qualquer jeito, não tem problema A mão que tudo proporciona A mão que provém Tá aqui Você tá escolhendo um chakra, é isso? É, eu me foco nele, certo? Me foco aqui nele E aqui eu vou, por exemplo, dar uma analisada nos chakras Então, chakra coronário, por exemplo Quando tá aqui, tá em equilíbrio Meio Exato A direita um pouco operativa A esquerda subativa Certo? Então aqui a gente Frontal Você vai descendo, né? É Mas a ordem poderia ser diferente E a mão do guru tá emanando algo ali Tá guiando o pendula, é isso? Exato Exato É, que só vai servindo pra fixação, né? Tá, esse é o chakra da garganta Então tá hiperativo É, um pouco a mais do que deveria Que ele é um comunicador Aí o coração, o chakra central, cardíaco Tá equilíbrio Tá equilíbrio Plexo Plexo central, é isso? Exato Aí o chakra sacral Certo Certo Essa parte é a região do laríngeo Tá Inventando um problema Tá no campo energético Exatamente Não é físico Exatamente Mas pode se tornar, né? É, você vai mantendo aquele padrão Você vai mantendo aquele padrão Com o tempo Você pode instalar um problema mais físico E a tua esgurmada fatal, Alê? Passou já? Minha esgurmada Ela aconteceu mais algumas vezes Mas agora É que eu mudei a técnica, entendeu? Entendi Eu tenho que fazer algo Eu tenho que estar mais Tranquilo Mais relaxado Senão é fatal Com menos tensão muscular Nesse momento mágico Entendeu? Tem que relaxar os músculos do corpo Pra que aí só, né? Aquela, né? Entende? Aquele fluxo astral Entendi Pra que o fluxo, ele flua naturalmente Sem tensão e sem desmaios Aí melhora Tá zoado É, sim Entendeu? É isso É isso aí Tá bom É É É isso Vamos lá Vamos lá, vai Vamos lá Vim aqui Exato Vamos dar uma olhadinha A parte aqui dos corpos sutis O que que tá falando aí? É, eu não consigo ler também Aqui mostra uma congestão dentro do duplo etérico Congestão é basicamente um acúmulo de energia, né? Uhum Tá aparecendo um cachap Não 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 Tá indo pra... Vamos ver Interessante isso, né? É Sub-atividade, né? Dentro do campo astral Sub-atividade? É Uma sub-atividade Deu uma reduzida, né? Na atividade astral Entendeu? Tá menos astral É É Congestão Vamos ver aqui Interessante, hein? Vamos ver a energia dos sistemas Sistema nervoso periférico Cara, no geral, assim No geral, tem pouquíssimo problema, né? Tem vezes que você vai analisar a pessoa Se tem cinco, seis, vários sistemas em desequilíbrio, né? Uhum Aqui Formão Tá falando reto? Aqui, vamos ver É a parte intestinal Uhum A parte intestinal Alterada Intestino grosso Olha só ali É, não é um umbral grosso A galera cascando na cara mesmo, né? Não tem nem vergonha de não rir Tá dando ali uma apatia Não, ansiedade Ansiedade Não é ansiedade, meu amigo Hoje em dia Quem não tem não tá vivo Hoje em dia é complicado, né? Mas isso que você tá fazendo Isso aí seria uma consulta Se a pessoa É, aqui eu tô basicamente Tô analisando Todos os Alguns fatores Certo? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que que acontece Quando a gente vai fazer uma análise de uma pessoa Então assim, em princípio ele tem um estado de equilíbrio bom Mas assim, tem algumas coisinhas que você poderia ajustar mais Então a parte duplo etérico Congestão O que é congestão no duplo etérico? É a energia que ela vai se estagnando às vezes em determinados pontos Seja um chakra, seja um meridiano de acupuntura Então às vezes você precisa liberar essa energia Claro, você teria como pegar e fazer uma análise disso também Por exemplo Deixa eu ver se eu encontro aqui Em algum lugar tá A gente já tinha visto, por exemplo Nos chakras A gente já tinha visto, por exemplo Um desequilíbrio No laríngeo No reto A gente pode analisar também os meridianos De acupuntura Então você poderia, por exemplo Pegar aqui os principais meridianos Os elementos Que compõem tudo Põe a mão aqui Vamos ver aqui Aqui eu vou ver Os principais meridianos Aqui terra Meridianos de terra Baço Estômago Então o que eu falei Aquele bloqueio, por exemplo Que mostrava Muito provavelmente está no nível Dos meridianos Meridianos de baço De estômago Entendeu? Porque isso é normal A energia muitas vezes Ela vai se acumulando Em determinados pontos O que você achou, Guru? Sim, é verdade Aí depois você tem os pontos De acupuntura Que você poderia tratar Exatamente Aí você pode avaliar Esses pontos Certo? Por exemplo Aqui são os pontos principais Aí estava lá O intestino grosso Aí você vai lá E já pode Espetar um ponto reflexo Exatamente Parece um Coriossodi Isso aí Minha visão Se ela ajudasse Ajudaria muito Ajudaria Se ela Nossa senhora Estou com uma visão Tão ruim Ah, vou precisar Do meu óculos aqui Pode pegar Licença Porque a minha visão Está muito ruim Aqui Contos reflexos Interessante Está escrito Elaborado Pelo doutor Ju Vutuquan Vutuquan Aliás, é vizinho De vocês Aqui o doutor Vutuquan Tem escola em Pinheiro Ceata Vutuquan Exatamente Ele que elaborou Aqui Esse mapa Então a gente poderia Por exemplo Pesquisar Os meridianos principais Eu vou mudar Aqui Não Então Calma Ele levantar de novo Gostei dessa Dessa bola Aqui Esse pêndulo É fantástico Parece uma Fantástico Muito difícil De encontrar Exatamente Muito difícil De encontrar Atualmente A gente vai fazer Aqui um bem Bolado Aqui Deixa eu ver a mão Agora a gente vai Ah Esse é bem Preciso Exato E é sempre Na base de pêndulo Não é o processo Então Pêndulo é o instrumento Mais utilizado Não é o único Mas ele é o mais Utilizado Porque ele é muito Versátil Ele é muito versátil Entendeu É meridiano de baço No caso Baço Às vezes ele pode Ficar muito ativo Devido a pessoa Estudar demais Muita necessidade De concentração Afeta o baço Por exemplo O que pode fazer Para aliviar Quem segue Muita alimentação Crudívora Come muita Salada Por exemplo Porque assim Na medicina Tradicional chinesa A gente fala Que o baço Ele odeia Umidade Então às vezes Precisa de um alimento Mais quente Alimento frio Alimento muito úmido Afeta o baço Quentes O que são alimentos quentes Quente mesmo A temperatura Arroz Feijão É quente É quentinho O baço Ele é muito afetado Às vezes pelo frio As saladas são frias Saladas Por exemplo É um alimento frio Fruta Por exemplo Eu adoro Eu tomo suco de fruta Todo dia Mas são alimentos frios Normalmente Para o baço Então Alimentação Mais quente Para o baço Às vezes Quando a gente está Nesses períodos Que necessitam De grande concentração Por exemplo Muita gente que estuda Para concurso público Né Tem desequilíbrio no baço Durante aquele período Porque é uma necessidade De grande concentração Por grandes períodos Então quem for estudar Para uma prova Alimentos quentinhos Alimentos quentes Que ajudam o baço Precisa às vezes Dar uma parada Fazer outra coisa Entendi Da mesma forma Que você orienta Uma pessoa Por exemplo Que trabalha fisicamente Às vezes Quando dá uma parada Uma esticada no corpo Inclusive O olhar Assim Para o mesmo local Celulares ou computadores Podem afetar o baço Também Até o olhar Assim É uma coisa muito parada Assim A pessoa que fica fixada É a questão da concentração O alto grau de concentração Então às vezes Dá uma parada Olhar para cima Para os lados Dá uma voltinha Dá uma voltinha Se fala muito nisso Para Trabalha duas horas Exato Normalmente o pessoal Fala muito isso Pela parte física Postura Tudo Mas isso é importante Também Para o baço De outras coisas Sair um pouco Daquele assunto Às vezes Focar Deixar a mente Ir para outros lugares Dar uma A mente Ela também se tensiona Ou É Uma A mente Umbralina Né 100%